Estão nas bandas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas escolas dos senhores deputados Os fundidos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, senhores, senhores Sorrindo para as câmeras sem saber que estamos vendo Chorando que dá pena quando sabe que estão em cena Sorrindo para as câmeras sem saber que são filmados Um dia o sol ainda vai nascer quadrado Estão nas bandas dos senhores ministros Nas capas dos senhores magistrados Nas escolas dos senhores deputados Os fundidos dos senhores vereadores Nas perucas dos senhores senadores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, batida Senhores, corruptos Senhores Senhores, senhores, senhores Minha senhora, batida Senhores, senhores Minha senhora, batida Senhores, senhores Minha senhora, batida Minha senhora Minha senhora Minha senhora O que é isso?